É hora de beleza e talento, combate de duplas e super estrelas, no ringue, a chinesa Zaya Li e a bruxa Sonia Neville. Agitando o universo WWE, ela chega, dirigindo o tanquinho, a metaleira Shotzi. E Raquel Rodrigues, junto e... De dupla, hein? Que dupla, Raquel Rodrigues foi a campeã de duplas junto com a Alia. A Alia se lesionou e foi um grande presente que ganhou a Raquel Rodrigues. Melhorou muito a dupla agora com a Shotzi. A gente já estava bom com a Alia agora então. Com a Shotzi, é uma dupla que pode ser imparável. Está a texana Raquel Rodrigues e a californiana Shotzi. Realmente, Roberto. Uma dupla para conquistar o título feminino. Vamos lá, Mr. Engler, um admirador das coisas do Brasil. Dando início ao combate, Shotzi contra a Sônia Neville. Caso o feriado favorito da Sônia Neville está se aproximando, o Halloween. Você fica falando isso, daqui a pouco o sindicato das bruxas manda uma cartinha e é problema. Melhor você falar feiticeira. Feiticeira. Ah, feiticeira, não pode ser bruxa. Um, dois. Bruxa, o sindicato não gosta. Gravata, atenção, pegou pelos cabelos. Divertência ali do Mr. Engler. Tapa na mão da Zaya Lee. Zaya Lee é uma superestrela aqui de muito talento. Ela tem que encontrar o caminho dela, né? Começou quando ela chegou aqui para o Royals McDowell como a justiceira. Depois se juntou a superestrelas como a Sônia Neville aqui. Ela tem que encontrar o caminho dela. Ela tem muito talento. Para o suplex duplo. Escapou a Shotzi. Um quarto, Roque. No chão de cabelo de novo da Zaya Lee. Chute da Sônia Neville. Um, dois. Raquel Rodrigues não entrou ainda no combate. É fundamental passar a vez para ela. Shotzi sozinha, ela vai aguentar. Faz o melhor trabalho em conjunto a Zaya Lee com a Sônia Neville. Raquel Rodrigues. Indo para cima da Sônia. Bloqueio de ombro na Zaya Lee. Colocou lá em cima. Atira! Sônia Neville do outro lado do ringue. É muito forte a Raquel Rodrigues. Partindo para... Duiz! O giro com a cotovelada. Chão de cabelo de novo, Juiz. Mas, nossa, o festival de puxão de cabelo. Usa agora... Ajuda para o neck breaker. O combate é aqui. Partindo para o Tequila Shot. Finalizador da Raquel. Um, dois. E agora sim! Fechando o combate. Grande vitória de Shotzi e Raquel Rodrigues. Despacharam a Zaya Lee e a Sônia Neville. Tequila Shot finalizador. A Raquel Rodrigues mostra toda a força dela. Uma dupla, olha. Muito, muito forte a Raquel Rodrigues e a Shotzi. E se cuidem as campeãs. Rapidamente encontraram a química. E dupla. Mais tarde, Bunter, general do ringue.